Equipe do Rondônia Urgente, aqui na estrada 13 de setembro, bairro Aeroclube, onde a gente recebeu informação de que criminosos roubaram o veículo, tinha uma mulher e uma criança dentro do carro. A princípio estão tratando como um assalto relâmpago. Esses criminosos roubaram a vítima, colocaram já com ela dentro do carro, ninguém sabe se eles queriam roubar o veículo ou se eles queriam levar ela até o banco para sacar dinheiro. O fato é que eles estavam no bairro Coab, aqui na zona sul, e aí um policial civil que estava pela região acompanhou toda a situação e acabou fazendo aí uma perseguição e os criminosos assumiram o volante, fugiram, vieram aqui para a estrada 13 de setembro. O policial civil sacou a arma, tinha outra pessoa com ele dentro do carro, que dirigia para ele inclusive, e ele para não acertar as vítimas que estavam dentro do veículo, ele atirou nos pneus. Foi nesse momento que o carro perdeu a direção, os criminosos, os suspeitos de um crime, né? Eles acabaram perdendo a direção do veículo e embrenharam aqui na mata, nessa região aqui do bairro Aeroclube. A gente pode observar que o carro da vítima está ali parado e esses criminosos se embrenharam pela mata. É o momento que a polícia militar está tentando entrar no local, eles já foram aí para dentro, na tentativa de localizar esses criminosos. A gente não sabe se eles estão feridos, a sorte que a mulher e a criança estão bem, eles passam bem, só foi um susto mesmo. Por sorte, esse policial civil estava no momento dessa tentativa de assalto. Os policiais fazem um cerco aqui em toda a região, a movimentação é intensa da imprensa, os colegas da imprensa, policiais. O policial civil, inclusive, ele também já entrou aqui para dentro da mata, está também tentando localizar esses criminosos. A informação é que eles estavam no condomínio Morar Melhor.